A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos. O meu nome é Paulo Caetano e esta é uma nova edição do podcast Ciência com Impacto. Neste novo ciclo, decidimos mudar de cenário. E o Museu Nacional de História Natural e da Ciência abriu-nos as suas portas. E é a partir daqui, deste Santuário da Ciência, por onde passaram incontáveis gerações de estudantes universitários e de jovens investigadores, que damos início à segunda temporada do podcast. Estamos na Sala José Júlio Rodrigues, que acolhe a Reserva Visitável de Química, um local com mais de 300 objetos de coleção, que ainda preserva o ambiente e o aspecto de um gabinete de trabalho oitocentista. E é aqui que damos também as boas-vindas à nossa convidada de hoje, Elvira Fortunato. Obrigado por ter aceito o convite. Elvira Fortunato quase que dispensava apresentações. É, de longe, a cientista mais portuguesa, mais reconhecida entre nós e no estrangeiro. Mas, para os mais distraídos, vamos deixar aqui um breve resumo. Elvira é engenheira, obteve a sua licenciatura em Engenharia e Física de Materiais, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, local onde também fez o seu mestrado, o seu doutoramento. Tem mais de 500 artigos publicados, é diretora do Centro de Investigação de Materiais e do Instituto de Nanostruturas, Nanofabricação e Nanomodelação. Correto. E é vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa. Elvira, mais uma vez, obrigado por ter aceito este convite. E, se calhar, íamos começar a nossa conversa aqui neste podcast por um dos seus projetos, o Invisible, que ganhou este ano um prestigiado prémio internacional, o Horizont Impact Award. O objetivo deste projeto é criar um novo tipo de componente de eletrónica transparente. E, entre as várias inovações ou ambições deste seu projeto, está o uso de semicondutores eco-friendly. Mas não só. O objetivo é também criar uma tecnologia sustentável, de baixo consumo energético e que permita a reciclagem de todo o sistema. Aliás, tanto quanto sei, é um projeto que está alinhado com o Green Deal europeu, e agora consegue-me desconstruir tudo isto que eu acabei de dizer e tentar explicar-nos, como se nós não fôssemos de todo físicos, que não somos, que revolução tecnológica é esta em que está envolvida. Ok. Vou tentar desconstruir. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi feito. É com imenso prazer que estou aqui neste local, que, como foi dito, é um santuário. É um local mágico, portanto, há aqui magia à nossa volta e podemos até ser daqui mais inspirados do que quando para cá entrámos. Relativamente a este projeto Invisible, isto foi um projeto que eu me candidatei já em 2008 para o European Research Council, das famosas bolsas ERC, e, portanto, muito antes até do Green Deal, muito antes da sustentabilidade, que está agora em cima da mesa, com os objetivos lançados pelas Nações Unidas. E, basicamente, aquilo que nós pretendíamos, e pretendemos ainda, porque é evidente que esta área não se esgotou neste projeto, é a utilização de materiais, como disse, materiais sustentáveis, materiais não tóxicos, materiais que existem em abundância, e tentar usar estes materiais como semicondutores, ou seja, em vez do silício. Basicamente, a grande vantagem destes materiais, que posso já dizer que são materiais que, eventualmente, estão aqui à nossa volta também, são óxidos metálicos. Um dos mais conhecidos é o óxido de zinco, e o óxido de zinco é um material que é usado em variedíssimas aplicações, desde os cremes do Alibut, ele é biocompatível, é um excelente cicatrizante, desde nos próprios protetores solares, porque funciona como filtro, à radiação ultravioleta, na área da cosmética, na área das tintas, aliás, pensa-se que a primeira vez que o óxido de zinco foi utilizado... Foi na presteira? Não, foi pelos chineses. Ok, quase na presteira. Como um pigmento de tinta, porque ele é branco. Portanto, é um material que é muito usado em variedíssimas aplicações. E nós usamos esse material para fazer transistores, ou seja, para fazer materiais da eletrónica. Toda a eletrónica, um circuito integrado, um transistor, aquilo que seja, tem que ter materiais para o seu fabrico. Geralmente, eu costumo dizer que nós necessitamos de ter três materiais, materiais condutores, materiais semicondutores e materiais isolantes. Ora, há aqui um material semicondutor que é usado por excelência na área da eletrónica, é o silício. E esse é um contaminante? Não é que seja um contaminante. Ele até existe em abundância. Ele existe na sílica, nas areias de todas as praias. Portanto, ele existe muito, só que o processo de fabrico é muito dispendioso e é processado a temperaturas muito elevadas. Quer dizer, se eu quiser fazer uma eletrónica conformável, uma eletrónica flexível, se eu quiser ter circuitos integrados, sensores, numa folha de papel, numa folha de plástico, eu não posso utilizar a tecnologia do silício. Portanto, eu tenho que ter alternativas. Ora, estes óxidos metálicos que nós usamos, são exatamente materiais alternativos. E no que diz respeito à utilização destes materiais na área dos mostradores, aí tem uma vantagem muito grande. Porque, como sabe, um mostrador, seja de um telemóvel, seja de um computador, de uma televisão, etc., hoje em dia são fininhos. Portanto, tem aquilo que se chama uma matriz ativa de endreçamento. E a imagem que se forma, ela tem os pixels, portanto, o conjunto de pixels forma a imagem e cada pixel é comandado ou é controlado por um transistor. É um transistor específico que até hoje era feito com silício, uma derivação, um silício hidrogenado. E nós estamos exatamente a substituir esse silício dos mostradores, dos transistores que estão nos mostradores, por estes óxidos à base de óxido de zinco. E temos já ecrãs hoje em dia com esses micontores? Já existem vários produtos comerciais. Um ecrã, geralmente, é um componente que está embebido numa marca de telemóvel. Não quer dizer que o ecrã seja feito pela marca que faz o telemóvel, aliás, como os circuitos integrados que estão lá dentro. Mas as primeiras aplicações comerciais destes materiais na parte dos mostradores foram em telemóveis, foi nos iPads, em algumas marcas de computadores portáteis, também em jogos, por exemplo, da Nintendo, e já em alguns televisores, aqueles que são curvos. Portanto, isto é eletrónica transparente? É eletrónica transparente, muito embora estes ecrãs não sejam propriamente transparentes. Só que, se eu quiser, eventualmente, colocar esta informação, um ecrã, no parabrisas do meu automóvel, portanto, eu consigo fazer isso. Se quiser colocar, por exemplo, eletrónica, sensores, em qualquer superfície de vidro, eu posso utilizar esta tecnologia, porque os materiais são transparentes, não se vêem. Já não posso fazer isso com o silício, com a tecnologia convencional. Ainda não estamos a essa fase, ou seja, ainda estamos, do ponto de vista da prática, ainda estamos nos telemóveis, nos tablets, nas televisões. Mas devemos chegar ao vidro da nossa janela, ao vidro do nosso carro. Claro que sim. Aliás, estamos de limite neste momento, não é que seja uma limitação, mas uma vez que a tecnologia é muito mais barata, esta tecnologia não é poluente. E, por outro lado, estes materiais têm um desempenho elétrico superior aos convencionais, daí que, num espaço tão pequenino de tempo, a indústria tenha logo absorvido a investigação, parte do conhecimento que estava a ser feito nesta área, nas universidades. Como neste caso, as vantagens são, basicamente, em termos de resolução, daí há posta em telemóveis, iPads e ecrãs de computador. Ou seja, melhora também a resolução. Melhora a resolução porque são materiais transparentes. E, portanto, a indústria rapidamente foi-vos bater à porta e aproveitou o vosso conhecimento. O conhecimento estava a ser gerado. Nós temos uma patente com a Samsung, aliás, os coreanos... Isso era uma das coisas que eu ia falar, como é que surgiu essa história que está atrás de uma patente de investigadores portugueses com uma marca internacional e mundial como a Samsung. A patente não é nossa, a patente é deles, nós entramos como investigadores, mas é evidente que nós, aliás, a investigação é global, nós apresentámos e publicámos parte deste trabalho em artigos científicos e isso foi visto, aliás, nós tomámos conhecimento com os investigadores da Samsung num ano, penso, não sei se foi em 2006, 2007, já não me recordo, em que nós estávamos numa conferência, tínhamos até um póster, estávamos a apresentar o nosso trabalho e andavam lá também investigadores da Samsung, olheiros, assim como há no futebol os olheiros, a tentar ver os futbolistas na tecnologia. Também há, sim, estes olheiros destas grandes empresas que andam no mundo inteiro a ver o que é que se faz nas áreas que lhes interessa. E foi aí que começou, foi em França, em Estrasburgo, começou esta ligação com a Samsung. Como é que essa ligação acontece? A empresa tem um problema que os investigadores tentam resolver ou os investigadores desenvolveram um know-how que pode ter interesse a empresa criar materiais e produtos? Pode ser nessas duas vertentes, neste caso eu penso que foram as duas em simultâneo. Ou seja, a empresa já estava também a trabalhar nesta nova tecnologia e nós também. E havia um problema que nós também estávamos, que já tínhamos identificado e estávamos a trabalhar e eu acho que foi um projeto inuíno para os dois lados. Mas pode ser exatamente os investigadores terem ideias que podem propor à indústria como soluções, seja para criar algo de novo ou seja para otimizar um produto ou um processo de fabrico, e pode também ser o contrário. Quando se fala da eletrónica de papel, que é um outro conceito muito associado ao seu trabalho... Sim, sim, que veio no seguimento deste. Sim, era isso que eu estava a dizer. Não estamos a falar da mesma coisa. Não. Estamos a falar de eletrónica ainda assim, mas de uma realidade diferente. Aliás, parte destes materiais são comuns. Como eu disse há bocadinho, eu para fazer eletrónica, qualquer transistor, eu para fazer qualquer componente eletrónica, eu tenho que ter três materiais, semicondutores, isolantes e condutores. No caso da eletrónica de papel, nós juntámos mais um segundo ingrediente. Portanto, temos estes três ingredientes, eu às vezes também costumo dizer, só para se perceber, isto é como fazer um bolo, eu preciso de ovos, açúcar e farinha. Se tiver estes três componentes, faço um bolo. Já faz qualquer coisa. Se tiver estes três materiais, também faço um transistor ou um circuito integrado. Começámos com os semicondutores à base destes óxidos metálicos sustentáveis e processados à temperatura ambiente. Depois juntámos mais um ingrediente, que é o caso do papel aceduloso, que é um material isolante. Ok. Ou seja, a eletrónica de papel vem no seguimento da eletrónica transparente, ou no seguimento destes novos materiais sustentáveis, só que aqui o papel acaba por ser não só o suporte físico para sustentar esta eletrónica. Quando faço estes dispositivos, eu tenho de ter um suporte físico. Assim como tenho o papel para escrever e suporta a grafita ou a tinta, neste caso o papel suporta, mas também tem um papel ativo, porque é o isolante destes materiais. Portanto, um dia eu posso estar a ler o jornal e decidir qual é o filme que eu quero ver, qual é a notícia que eu quero ver animada no meu jornal. Pode, aliás, isso é possível, e nós já fizemos até pequenos protótipos para demonstrar essa tecnologia. Se calhar nesta altura ainda não é economicamente viável, porque há outras alternativas. Mas agora em aplicações, nós costumamos dizer, não vou querer fazer um microprocessador à base de papel, não é essa a ideia. São tecnologias complementares e, sobretudo, tecnologias onde a tecnologia convencional não pode estar proibida, seja do ponto de vista de custo, seja do ponto de vista da própria tecnologia e da aplicação em causa. Sei que a Elvira gosta de simplicidade, evita soluções demasiado complexas, porque, diria eu, não sei se estou enganado, porque é mais difícil de controlar quando temos muitas variáveis, não é? E, portanto, a simplicidade é uma forma de garantirmos o controle. Sim, aliás, gosto de ter, de arranjar soluções mais fáceis, até para problemas às vezes mais complexos. Realmente gosto da simplicidade, mas isso é uma característica, não é que não tenham de existir, mesmo a nível da ciência, processos relativamente complexos e complicados. Mas o que eu queria perguntar é, para um leigo, como é que se torna simples uma coisa tão complicada como a eletrónica? Como é que... Mas aí se calhar é que são daqueles mitos urbanos, que se calhar foram criados à volta da eletrónica, e não é tão difícil como isso, eu acho que até é extremamente fácil. Eu costumo dizer que nesta área a eletrónica até é fascinante, é elegante a forma como nós podemos controlar os eletrões. Num determinado dispositivo é fácil, não é intuitivo, mas não é difícil. Eu penso que é como a matemática, quer dizer, tem que se aprender e saber um bocadinho de física. E eu penso que depois de se saber é relativamente fácil, não é complicado. Então, deixe-me falar, deixe-me centrar agora um pouco em si e no seu percurso. Sei que fez um doutoramento, um projeto de doutoramento que estava ligado à defesa. Ah, já há muitos anos. Há já há muitos anos. Algo relacionado com tiro a laser e detectores eletrónicos. É verdade. Como é que foi essa experiência de trabalho com os militares? Correu bem? Correu, aliás, isso foi a base do meu doutoramento. Aliás, eu, como disse inicialmente, eu sou engenheira de base e gosto de fazer coisas... Tenho uma... Muito embora hoje em dia, eu acho, na minha opinião, que aquela distinção que se fazia, ou a divisão entre ciência mais fundamental e ciência mais aplicada, eu acho que hoje em dia as duas estão muito misturadas. Eu na minha... Acho que a própria ciência evoluiu e não temos estas duas divisões tão acentuadas. Elas acabam... Mesmo a fundamental, de certeza, que está a fazer qualquer coisa para algo mais aplicado. Esse projeto com os militares na área da defesa surgiu exatamente na área em que eu estava a tentar, ou que estava a pensar num tema, para fazer o meu doutoramento. E aquilo que eu queria, na altura, era que o meu doutoramento tivesse alguma utilidade. Que, ok, podia fazer um doutoramento com, do ponto de vista científico, muito bom, com artigos publicados, reconhecidos... Mas isso não estava, queria... Mas, exatamente, eu queria fazer qualquer coisa que, de alguma forma, pudesse ser útil à sociedade. Na altura, nós tínhamos uma empresa ali ao pé, no Lazarin, a cerca de 5 quilómetros da Faculdade de Ciência e Tecnologia, de uma indústria da área da defesa. Eu fui lá falar com eles, não os conhecia, e fui exatamente mostrar aquilo que nós fazíamos no laboratório e até que ponto aquilo em que estávamos a trabalhar podia ser útil ou se eles tinham alguma coisa que encaixasse nas nossas áreas. E, realmente, tinham... Estavam a desenvolver uns sensores de posição, que, na altura, aquilo eram usados nos arneses dos militares, em que, quando se fazia o teste do tiro, em vez de se dispararem balas, disparavam lasers, portanto, tiros na forma de laser, e, portanto, os militares tinham esses fotodíodos dispostos no capacete, nos coletes, portanto, em várias zonas do corpo, e podia-se ver se acertava ou não, etc. Mas aquilo que eles precisavam, em vez de ter estes fotodíodos discretos, eles queriam ter um sistema, tipo uma... Uma mira de laser, portanto, um alvo. Eles queriam ter um alvo dinâmico, em que o soldado podia apontar, e, automaticamente, eu tinha o raio laser e a própria superfície do alvo era uma superfície fotossensível, era um fotodíodo gigante. Ora, nós trabalhávamos, na altura, com estes materiais e foi possível desenvolver um sensor de posição de grande área, que, até também, na altura, ganhou vários prémios. Eu terminei o meu doutoramento em 91. Tivemos vários prémios e até projetos. Tivemos, nessa altura, um projeto grande, financiado... Portanto, teve seguimento, teve um seguimento. No seguimento disso, tivemos um projeto até financiado pela Nato, e um projeto, na altura, até volumoso, em termos de orçamento, que nos possibilitou equipar uma série e comprar equipamentos para o laboratório. E fiquei muito contente, porque consegui fazer qualquer coisa que acabou por ter utilidade na... E que não se esgotou ali, ainda por si. E que não se esgotou ali. E que não se esgotou ali, teve um seguimento. Elvira é diretora do Centro de Investigação, de um Centro de Investigação e de um Instituto. Estes dois centros trabalham em áreas opostas. Qual é a educação de cada um deles e que tipo de projetos é que cada um deles tem entre mãos? Eu sou diretora do Centro de Investigação de Materiais, que é uma unidade de investigação da Faculdade de Ciência e Tecnologia, e que já em 2006 se associou a uma unidade de investigação da área da Física da Universidade da Aveiro. Portanto, estes dois centros juntaram-se e fizeram aquilo que se chama um laboratório associado. Nós somos o laboratório associado, o I3N, aliás, estamos neste momento em fase de avaliação. Foi feito um reset a nível nacional. E, basicamente, estes dois centros, nós formamos este instituto, mas não fazemos a mesma coisa, somos complementares. Nós somos mais da área de materiais, aqui embaixo, na Caparica, eles são mais da área da Física. E, basicamente, aquilo é que complementamos-nos em termos de atividades. Eles são muito fortes, por exemplo, na área da modelação, da simulação, e mais na área da Física. E nós mais nas áreas dos materiais e nas aplicações. Portanto, acho que fazemos um método... É isso que eu ia perguntar. Há um diálogo permanente entre... Há um diálogo permanente entre nós. Entre projetos de um e do outro lado. Sim, sim, sim. Inclusivemente, neste momento, tivemos até, no âmbito do financiamento das unidades de investigação, para além do financiamento plurianual que tivemos, foi-nos concedido um pacote de bolsas de doutoramento. E, por exemplo, uma das coisas que nós formalizámos foi que cada aluno de doutoramento tem que ter dois orientadores. Um de cada polo. E estar lá e cá. Exatamente de forma a que haja este entrosamento e que se possam fortalecer os laços entre os dois institutos. E a lhe perguntar, é uma pergunta que eu acho que já lhe devem ter feito muitas vezes. É difícil um investigador português chegar à primeira liga como a Elvira chegou? Nós temos alguns outros casos em Portugal, mas não são muitos. Isto tem a ver com o facto de estarmos aqui, neste canto da Europa, afastados do centro de investigação, da falta de meios. Porque depois, de vez em quando, vimos isso. Vimos alguns investigadores, de facto, ascenderem à primeira liga da investigação, da inovação. Como é que é esse processo aqui em Portugal? Pronto, nós podíamos estar mais à frente ainda. Não estamos. É evidente que temos uma, só muito recentemente, não temos ainda muitos anos de democracia. Não nos podemos esquecer que vivemos num período de ditadura e isso fez com que Portugal ficasse atrasada em muitas áreas, inclusivamente a área científica. Eu penso que demos passos muito grandes nestes anos que se seguiram. Muitos 40 anos. Agora, aquilo que ainda faz falta, é evidente que, isto é como tudo, nós não podemos fazer omeletes sem ovos. Muito embora se tenha apostado muito nos últimos anos na parte do emprego científico e na parte de formar doutorados, ainda se investe pouco na área da ciência. Aquilo que se investe ainda não chega. É evidente que nós temos, eu costumo dizer isso também, nós temos que trabalhar sempre muito mais do que até os nossos colegas espanhóis, aqui mesmo ao lado, porque basicamente temos que ser mais competitivos em termos internacionais. Não são, muito embora as verbas nacionais façam com que haja, no fundo, não se trabalhe debaixo de água, nós se quisermos estar na primeira liga, temos que ir sempre a projetos internacionais ou projetos europeus. Mas aquilo que nos falta, eu acho que é mais investimento na ciência. Temos que investir mais e o próprio tecido industrial tem que apostar mais na ciência, não só em trabalhar com as universidades, mas acima de tudo incorporar este conjunto de doutorados que estamos a formar todos os anos e incorporá-los nos seus locais de trabalho. Porque se estes investigadores altamente qualificados ficarem sempre nas universidades ou nas unidades de investigação, eles não são produtivos e, por outro lado, nós estamos a formar em ciclo fechado. Portanto, eles têm que ir para a indústria, porque só assim é que a indústria também nos conhece e são processos o ino-ino. E acha que em Portugal temos as infraestruturas necessárias para uma boa ciência? Ou quando fala da necessidade de investimento, está a falar também do ponto de vista infraestrutural? Não temos, isso não temos. Eu estou já farta de dizer isso há muitos anos, há mais de 10 anos que tivemos o último grande financiamento, se é que se pode chamar grande financiamento para equipamentos científicos, infraestruturas, e neste momento é perfeitamente vital. Nós necessitamos de ter novos equipamentos. Há toda uma nova geração de equipamentos que surgiram, de tecnologias. Outros que estão de modeias, outros que são novos e temos que ter, e isso custa muito dinheiro, não só os equipamentos, como a sua própria manutenção e ter pessoas, ter técnicos altamente qualificados para operar. Eu penso que neste momento e em termos de tecnologias, o que nos está a fazer muita falta é exatamente um novo investimento na área dos equipamentos. Mas eu espero que agora até com os novos fundos que vêm aí do programa de recuperação e resiliência, que parte desses fundos possam também ser aproveitados para a ciência, porque a ciência agora também tem mostrado que é fundamental até no combate a estas crises. Sim, cada vez mais. Há pouco disse-me uma coisa que eu achei interessante. Disse-me que nós ainda não estaríamos num patamar científico tão elevado, porque também temos poucos anos de democracia. A democracia é essencial para a ciência. Claro, a liberdade. É fundamental. A liberdade para um cientista é tudo. Porque tem a ver com a liberdade de poder pensar, de poder pensar coisas diferentes, ou há aqui alguma dinâmica intrínseca à democracia que respeita mais o pensamento científico? A liberdade não só para o próprio investigador, mas a liberdade também do conhecimento e a liberdade de podermos ter acesso ao conhecimento. Portanto, se não existir democracia, o conhecimento também fica reduzido só para determinadas pessoas. E, nesse sentido, não a preocupa à situação atual que vivemos no mundo, em que, aparentemente, não a preocupa a médio e longo prazo o destino da liberdade e da ciência? Eu penso que não. Preocupa-me essas situações, que eu penso que são um bocadinho pontuais, mas eu penso que, a um curto, médio prazo, elas vão ser revertidas. Não acredito que tenham sucesso. Ok. Então, ia-lhe fazer aqui uma outra pergunta. Sei que, para si, porque ali, é muito importante deixar um legado às suas equipas e às gerações vindoras de novos investigadores. e li que quer concluir, um dos seus objetivos é concluir um laboratório de referência na área da microscopia e de materiais avançados. Como é que vai esse projeto? O que é que lhe falta para alcançar este objetivo? Nós, neste momento, temos, isso realmente é um dos grandes sonhos que temos, que é construir, acabar de construir esse grande laboratório, e aí não é só a parte dos equipamentos, mas é também mesmo a construção física de parte do laboratório. Temos parte do financiamento para fazer essa construção e essas aquisições. Está-nos, neste momento, a faltar alguma vontade. Vontade política? Vontade política e vontade institucional para que possamos levar a bom porto estas iniciativas. Temos tido algumas areias no caminho. Há muita burocracia para quem trabalha em ciência? Ainda há muita burocracia. Eu espero que nestes novos planos, aliás, nós e mais dois colegas fizemos já há uns meses um trabalho grande na área e apresentámos um relatório a três ministros. Foi um trabalho que nos foi incumbido pelo ministro da Ciência, o ministro da Economia e o ministro do Planeamento. E nós fizemos exatamente um trabalho, um relatório, da forma como se pode simplificar parte dos processos na administração pública. E isso não custa dinheiro, aliás, poupa dinheiro, porque poupa-nos muito tempo, a nós, à máquina em si, e também não nos limita porque em ciência o tempo é fundamental. E se não fizer isto hoje ou amanhã há um japonês ou há um americano que vai fazer. E, portanto, o tempo para os investigadores é crucial e a ciência não pode continuar a debater-se com... Os investigadores têm que fazer ciência, têm que fazer projetos, mas têm perdido muito tempo e isso faz com que não sejamos tão competitivos. Elvira, para além de todos estes projetos que temos estado aqui a falar e que são projetos de referência nesta sua área de engenharia dos materiais, Elvira é também consultora da União Europeia. Qual é que é a importância desse trabalho? Como é que vê essa sua missão? E de que forma é que pode fazer a diferença a sua voz, uma voz ligada à investigação científica, na União Europeia, na Comissão Europeia, concretamente? Sim, olhe, fiquei muito contente por poder integrar um grupo de sete conselheiros científicos que fazem aconselhamento diretamente à Presidente da Comissão Europeia e a toda a Comissão e acho que foi extremamente importante, não só para mim, mas também para Portugal, porque estando um português numa mesa de sete, é evidente que a voz de Portugal é sempre, de alguma forma, é ouvida. Em termos pessoais foi também muito bom porque deu-me a conhecer muito mais a Europa que nós não conhecemos. A Europa é muito grande e a própria estrutura da Comissão Europeia é extremamente complexa. Acho que fiquei a conhecer os meandros e aquilo é um bocadinho, às vezes, labiríntico. Mas, acima de tudo, acho que também conseguimos, eu, estando lá, e Portugal, não levantar a voz, mas de alguma forma falar em assuntos e algumas das recomendações que eu dei, e foram algumas, foram muito bem acolhidas e deram origem até, porque nós fazemos, portanto, opiniões, opiniões essas que têm recomendações e essas recomendações são muito boas, não só, por vezes, são os próprios comissários que nos solicitam essas recomendações, esses estudos, nomeadamente na área da energia, da área do clima, da área da saúde, outras vezes somos nós, como grupo, que propomos vários temas aos comissários. Se fizermos um balanço, têm sido mais vezes, devido até aos problemas que temos tido, têm sido os comissários que nos pedem estudos específicos, e nós ao fazermos estas recomendações sempre baseadas na evidência científica, é muito bom, e até para os próprios comissários poderem implementar essas novas, ou regulamentar, que estão fundamentadas na evidência científica. Eu acho que isso é bom para ambos os lados, quer para a ciência em si, e por outro lado também é bom para os cientistas, porque veem, de alguma forma, o seu trabalho ter impacto nas várias ações e nas várias regulamentações que são feitas pela Comissão Europeia. Por falar em impacto, que impacto é que tem num investigador ouvir que o seu nome pode ser nomeado para o Prémio Nobel? Ok, isso eu acho que ainda estamos a anos-luz disso. Acha mesmo? Acha que... Porque se fala que esta sua área de... Sim, mas calhar terá um impacto, sei lá, ainda é capaz de ser recente, são áreas relativamente recentes. Não sei, é evidente que só pelo facto, embora a área da física e extrema não tivesse nada a ver até com as áreas em que eu trabalho, portanto foi mais na parte dos buracos negros, mas é evidente que fico contente quando vejo até que a área é reconhecida e só pelo facto... Porque diz logo é o reconhecimento, não é? Porque só pelo facto de eu até trabalhar nessa área, quer dizer, eu e a equipa e o laboratório, a Universidade do país, acho que é muito bom termos alguém que trabalhe nestas áreas, que são áreas de ponto e que no fundo até são áreas que podem ser consideradas para a atribuição desses prémios. Mas, na verdade, nessa área em concreto, quando falamos delas, estamos a falar de três grandes investigadores e a Elvir é um deles, não é? Sim, aliás, tive o prazer e tenho de trabalhar com os dois e foi muito bom, um americano e um japonês, é verdade. As aplicações são um dos seus focos, são uma das suas preocupações e sei que concretamente com a indústria farmacêutica tem alguns trabalhos entre mãos, penso que com a portuguesa o Avion. Que tipo de colaboração é esta e o que é que pode sair daqui, desta colaboração entre a sua equipa e a indústria farmacêutica? Eu digo isto porque vocês não trabalham em moléculas, não trabalham em princípios ativos, portanto estamos a falar de uma coisa diferente. Sim, nós, nesse caso que mencionou até com o Avion, nós temos lá neste momento até três doutorados que se doutoraram no meu grupo de investigação. E que agora estão no Avion, na área dos materiais, aliás foi muito engraçado porque uma dessas ex-alunas até trabalhou diretamente comigo na área dos transistores e eu até fiquei admirada como é que é o Avion, uma empresa da área do medicamento ou de uma área completamente diferente, vem buscar doutorados nas áreas das eletrónicas, etc. Mas basicamente aquilo que me foi dito é que a própria Avion está a constituir grupos multidisciplinares e nós cometemos muita, o nosso trabalho até mais com a Avion é na área da caracterização dos materiais, portanto eles trabalham muito no desenvolvimento de novas moléculas, basicamente em pós e aquilo que nós fazemos mais com eles até é na caracterização desses materiais. Daí que aquele laboratório que eu falei há bocadinho que é o nosso grande sonho de finalizar um laboratório na área da microscopia de materiais avançados é porque nós temos no SENIMAT todas, temos tecnologia de ponta para caracterizar materiais, nanopartículas e a Avion está muito interessada nessa caracterização de alto nível e nós conseguimos fazer isso no nosso laboratório. Já conseguem no fazer hoje? Fazer hoje, mas ainda vamos poder fazer melhor, neste momento estamos a adquirir um microscópio eletrónico muito poderoso e aí até vamos poder fazer esse trabalho com mais resolução e de uma forma mais pormenorizada. Isto é o que temos, temos neste momento também alunos de doutoramento em, portanto, partilhados entre a Avion e a Universidade Nova de Lisboa, mas sempre nesta vertente de caracterização avançada de materiais, não propriamente, porque nós não somos de base química, não trabalhamos nessa área. Mas hoje em dia, lá está, as áreas cruzam-se, hoje em dia as áreas, mesmo as várias áreas científicas não estão tão estanques como antigamente. Hoje em dia há muita intersecção de áreas e é exatamente dessa intersecção das várias áreas que surge a inovação, porque às vezes nós ao falarmos com, eu tenho um exemplo muito claro, exatamente na área das ciências da vida, eu trabalho muito com um colega da Faculdade de Ciência e Tecnologia das Ciências da Vida e eu nunca iria falar com ele se não tivéssemos até um amigo comum que uma vez foi à Universidade dar, fazer uma palestra e encontrarmos-nos lá e dessa conversa, dessa casa e dessa conversa de café surgiu um trabalho lindíssimo entre nós e a parte mais bio, porque aquilo que ele fazia sozinho não era novidade, aquilo que nós fazíamos sozinhos também não era novidade, mas juntar as duas coisas, acabámos por resolver uma série de problemas que nem eu pensaria que iria, nem eu iria pensar que falava tanto da ADN, nem ele ia pensar que falava tanto de transistores. E eu sei que essa é uma característica das suas equipas, essa característica multidisciplinar. Sim, e começou por acaso, não foi na altura intencional, mas realmente hoje em dia nós queremos que a equipa... E que é uma tendência, na verdade é uma tendência mundial, não é? É, é uma tendência, temos a área da física, materiais, química, portanto temos biologia. Que se mescla com as ciências da vida ou com as ciências sociais, com a filosofia, se for caso disso. Não temos ainda tanto essa parte das ciências sociais, nem a parte da economia, mas basicamente dentro das ciências privilegiamos ter uma equipa, não com pessoas só de uma área, porque repare, eu agora quero inovar aqui um bocadinho nesta caneca, se eu tiver só engenheiros de materiais ou só engenheiros químicos, o grau de inovação é relativamente limitado, porque vamos olhar todos para a caneca com os mesmos olhos. Com os mesmos conceitos. Se eu tiver uma equipa com pessoas de várias áreas, vão todos olhar para a caneca de uma forma diferente e é dessas discussões que podem surgir ideias brilhantes. Que nasce a ciência, não é? Que nasce a ciência. Há pouco, quando a apresentei, disse que era diretora do Instituto de Nanostruturas, Nanomodelação e Nanofabricação. Os materiais nano, hoje em dia também é uma tendência muito grande, há um uso, uma aplicabilidade cada vez maior de materiais nano. Exatamente. Em que é que vocês estão a trabalhar concretamente? Olha, trabalhamos muito na área das nanopartículas, só para lhe explicar, já agora para quem nos está a ouvir, a área nano é 10 levantada menos 9 do metro e eu por vezes são coisas que nós não conseguimos ver, só mesmo usando estes microscópios muito poderosos. mas só para se ter uma ideia das escalas, se nós dividirmos, por exemplo, para ter o tal 10 a menos 9, o nanómetro, essa escala da nano, se eu dividir o diâmetro de uma bola de ténis pelo diâmetro da terra, eu tenho 10 levantada menos 9, portanto nós trabalhamos a essa escala, está a ver? A bola de ténis e a terra. É o nano comparado com o ténis. E aquilo que também é fascinante, e daí existir uma grande aplicabilidade e estudos na área da nanotecnologia, é exatamente porque os materiais à nanoscala apresentam propriedades completamente diferentes do mesmo material à escala normal, só para lhe dar um exemplo, o ouro é amarelo, à escala macroscópica, se eu triturar e fizer nanopartículas de ouro e as colocar em água, eu tenho uma solução vermelha, exatamente porque à nanoscala os materiais têm propriedades diferentes e eu posso explorar essas propriedades ou para melhorar uma determinada função, um produto qualquer, ou então ter até uma aplicação disruptiva e ter novas aplicações. Na área de bio e nas nanomedicinas, isso é relativamente ainda mais importante, porque eu costumo às vezes também dizer, eu se tiver, voltando às escalas, eu se tiver uma formiga a falar com o elefante, o elefante nunca vai ouvir a formiga. Porquê? Porque são escalas muito diferentes. Aqui, as nanopartículas têm as dimensões dos vírus, ou seja, elas podem interagir, daí que seja tão importante na área da nanomedicina, as nanopartículas e as nanotecnologias terem uma importância extremamente grande, porque eu posso interagir com estes dois mundos, ou seja, com o mundo nano, que é processado por nós, e a parte biológica. E o mundo nano da biologia. E este laboratório em concreto, tem sim algum projeto que queira destacar? Portanto, este laboratório é o tal instituto que eu falei, que é um laboratório associado, que engloba estas duas unidades de investigação, a de materiais e a da física da haver. Portanto, este instituto é o chapéu destes dois centros de investigação. Os projetos que têm, temos vários, temos agora um, por exemplo, que tem tido um mediatismo internacional que nós próprios não sabíamos, até trabalhamos muito na área das energias renováveis, nomeadamente, outra vez com os objetivos alinhados com o Green Deal e com os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, e na área das energias renováveis, em particular das células fotovoltaicas, fizemos agora um trabalho e que publicámos, em conjunto com uma universidade inglesa, a Universidade de York, em Inglaterra, em que, de uma forma muito simples, se foi construída uma determinada superfície com uma determinada geometria que faz com que se capte muito mais radiação solar e se aumente a eficiência solar dessas células. E isso teve um impacto tão grande que, no outro dia, recebemos uma carta até da Organização Internacional da Óptica dos Estados Unidos, a dar-vos parabéns, porque esta notícia ou este artigo tinha sido visto mais de 850 mil vezes. Portanto, há muita gente a olhar para este tema. E, basicamente, cientistas. Quer dizer que, na comunidade da ciência, este trabalho teve um impacto tão grande que nós cá em Portugal nem sabíamos. Mas apenas cientistas ou também a indústria? E também a indústria, sim, sim. Porque tem uma aplicabilidade óbvia, não é? Sim, sim, sim. E também a indústria. Elvira Fortunato, queria-lhe agradecer por esta conversa, queria-lhe agradecer por ter partilhado aqui connosco o seu conhecimento e por ter desconstruído muitos destes conceitos que para nós são tão complicados. Muito obrigado e votos de continuação de um bom trabalho e esperemos que a próxima vez que estejamos a conversar seja para lhe dar os parabéns pelo Prémio Nobel. E seja lá do outro lado, num laboratório nano. Fica combinado que é no outro lado. Muito obrigado. Ok, obrigada. Ciência com Impacto despede-se. Para a próxima semana temos aqui a investigadora Catarina Casanova que nos vai falar de gorilas e chimpanzés. Obrigado e até para a semana. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL